E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um desafio para você. Eu vou deixar você pensar, olha só. Tem aqui um copo pink. Um copo, não sei que cor é essa, cor de burro quando foge. E um laranja. O desafio é a cor de burro quando foge. Cor de burro quando foge. Vai para trás gente. Minha filha está ali, espalho, ajudando na produção. Deixe seu. Deixe seu curtir. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E se divirta. Divirta-se com o palhaço tchutchuco. Divirta-se com o palhaço tchutchuco. Está faltando nada. O importante é se divertir. Está faltando o canal. Se inscreva no canal. Vai cair. Vai cair. Pessoal. O link do canal da minha filha vai estar aí na descrição. Ative lá o sininho e se inscreva no canal dela. Tenho três copos. Os dois da extremidade com a boca para cima. e o do meio com a boca para baixo. Certo? O desafio que eu lanço para você é o seguinte. Com três movimentos, você vai deixar os três copos assim. Com a boca para cima. E um detalhe. Tem que virar dois copos por vez. Três movimentos. Tipo assim. Um. Dois. Três. Aí os três de boca para cima. Três. 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 Eu lembro. É assim. Tem que virarДsaddy. É assim. É assim. Não. Agora vai, um, dois, três, desculpa, eu vou me derrubar, peraí, 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 Agora, subiu um copo, ela é do cucurucu, que debaixo do meu chapinel, tem outro copo novo. Pareceu, agora, um, dois, três, desculpa, um, dois, três, desculpa, um, dois, três, Não, isso aqui é dois ó, tá errado, dois, dois, eu vou tentar encontrar na internet, calma aí Tchu, É gente, eu vou tentar encontrar a solução e eu trago pra vocês a solução desse negócio, que foi? Calma aí Tchu, ai porque lavei, 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 o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui na telha da telha e na telha, desculpa, esse pure e esse doze. Acol hunch grito! Boa luz meia! Gente, eu tentei uma filha geral, eu sabia! Tentei 209, 482 vezes, não dera certo, pessoal! O problema é o chá que dança Obrigada, obrigada Ah, você é muito linda Você é incrível, parabéns A minha filha veio e fez, pessoal Vocês viram o que ela fez? Tá aí no vídeo Bota o replay aí, DJ Fiquei de boca aberta Agora vendo pelo replay Eu já aprendi Um movimento Dois movimentos Três movimentos Se você gostou, deixe um curtir Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Faça o mesmo no canal da minha filha Liz Payo E sempre teremos vídeos novos Para você se divertir Aqui no canal do Aparece o Tchutchufo Eu já não vou na descrição Eu quero a dela na descrição Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma